A próxima música se chama Segunda-feira, que eu fiz num domingo, por isso segunda-feira. E ela, embora seja uma letra meio difícil de dizer assim, ah, entendi o que o cara quis dizer com isso e tal, ela é uma das músicas que a galera mais gosta, porque eu inventei a frase Bebi Saudade, o que não faz muito sentido pra mim, porque saudade não tem como beber. Mas a galera fica muito assim, nossa, isso é muito legal e tal. E realmente, pra mim, ela faz sentido muito grande, porque me lembro bem do domingo e me lembro bem da segunda-feira, no outro dia que eu fiz ela e tal, por isso que eu botei uma. Enfim, segunda-feira. Um, dois, três. A tua dimensão é escrever, Pra dizer que acabou de chegar, Que passou por aqui e não quis me chamar. Eu perdi saudade, A semana inteira, Pra domingo você me dizer, Que não sabe o que quer e não quer mais saber. Quando eu te peço pouco é porque eu quero tudo o que pode me dar. Quando eu te peço pra esquecer é porque eu quero te fazer lembrar De tudo o que passou. Quando eu te digo que eu não penso é porque eu não paro de pensar. Quando eu tento me esconder é porque eu só quero te mostrar O que eu ainda sou. Deixei todos os meus cigarros lá na tua casa O acaso me deixou tão só Talvez eu ache algo mais forte Que faça eu me sentir melhor Depois do que eu já andei Depois do que eu já andei Depois do que eu tenho que andar Quem sabe outro dia Quem sabe outro dia eu te encontro em outro lugar. Quando eu te peço pouco é porque eu quero tudo o que pode me dar. Quando eu te peço pra esquecer é porque eu quero te fazer lembrar Tudo o que passou Quando eu te digo que eu não penso é porque eu não paro de pensar. Quando eu tento me esconder é porque eu só quero te mostrar O que eu ainda sou. Eu vou te dar. Transcrição e Legendas Pedro Negri